Meu Senhor! Olha, ele tá nas pernas, ele vai chamar a rapa, viu? Vai chamar a rapa, ele tá nas pernas, vai! Vai, vai, ele tá nas pernas, vai! Gol! Aê, vai! Pc Vamos! 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 Vou colar! Vamos! 2x0, calma! Vamos ganhar meia! Ele não raspa de gancho, calma! Vamos! Sobra, a garganta é perto! Agora tem que proteger o outro lado Agora tem que proteger o outro lado Veja o outro lado também Essa pegada da calça não tá fazendo nada irmão Tá bem demais, né? Tá bem demais Spence, você tem que se mover Você tem que se mover Você tem que se mover Go under, double one, double butterfly Come on, Spencer Let's move, my friend Cinco minutos, Parão, dois a zero pra você Calma Butterfly, butterfly, hook it, recover and bump Se ajeita aí, se ajeita Sim Agora você sabe o que vai fazer Agora você sabe o que vai fazer Agora você sabe o que vai fazer Ok, show the referee when attacking Keep attacking him, Spencer Vamos levantar a cabeça Control the head, control the legs 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 Parão tá perfeito Apaga ela pro dedo Inside, inside Não, tá fora, tá fora, tá certo Inside, inside Ele tá só lhe amarrando aí, ó Lute, referee Lute Que é isso? Levanta a cabeça, Parão Não faz o que vai fazer Tem um ataque, Approx, cuira Não faz o que vai fazer Não faz o que vai fazer Não faz o que quer Isso aí Não faz o que vai bater Não faz o que vai fazer Isso aí Prenda, right Parece boa Lute o reflete! Abri o barão! Abre a cabeça! Não tem ação para tentar pressionar o guarda! Não tem ação para tentar pressionar o guarda! A B.C. não punha o guarda! Bora! Bora! Boa! Lute bem, bicho! Vamos tentar abrir aí também! Boa, barão! Perfeito! Ação, cara! Cuidado com essa pegada de lapela aí! Pesce, o truste é livre! O truste é livre! Boa job! Do you want to wait for the time to go? Come on, Spencer! Come on, Spencer! Calma, baixo do campo aberto! Calma, baixo do campo aberto! Está ganhando de dois a zero, vamos lá! Pesce, você tem que sair, Pesce! 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 C cansado, Pesce! C cansado de não mudar! Pass! Está muito passando aí! Está muito passando aí. Está spooking. Calma! Você tem que compreender a futebol. Por favor, vamos desculpar! Você tem que fazer 2. Só 2 para ele! Você vai ter 2 minutos para ganhar uma peça sem cima! Por favor, ele está em cima do outro lado! Por favor, foi forte, agora. Vamos lá! 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 Vai, vai! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.